Vem, vem mulher preta! Vem para a marcha, vem! Meu nome é Luciana, integrei ao longo desse período o núcleo impulsor da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Foi um processo difícil, duro, mas também muito gratificante, porque a gente conseguiu juntar mulheres de vários lugares, de várias idades, de várias experiências. Foi difícil, foi cansativo, mas está aqui, lindo, Brasília está preta hoje e nós vamos continuar em marcha até acabar o racismo e a violência.